Música Olha, a tarde desse sábado, a nossa equipe de reportagem da TV Difusora trazendo pra você a guarnição da cidade de São Luís Gonzaga, conduzindo aqui esse indivíduo. A guarnição composta aí pelos três policiais militares do 15º Batalhão, ele vai ser apresentado nesse momento lá na 16ª Delegacia Regional aqui da cidade de Bacabal. Plantão final de semana e a polícia trabalhando, polícia nas ruas, tanto em Bacabal como na nossa região, fazendo o trabalho aí da condução dos indivíduos que trazem trabalho pra sociedade. Olha, nesse momento a guarnição comandada pelo sargento Hamilton chegando aqui na Delegacia, na 16ª Delegacia Regional da cidade de Bacabal pra conduzir este senhor. Ele acabou aí tendo uma confusão, desentendimento com o seu pai lá no povoado natal, ali na cidade de São Luís Gonzaga, mas aí o pai foi quem acabou dando uma surra nele pra ele prender a respeitar. A polícia fez o seu trabalho e está conduzindo mesmo até a delegacia aqui na cidade de Bacabal. A gente vai tentar conversar aqui com ele pra saber mais informações acerca aí dessa situação onde ele acabou iniciando as agressões contra o seu próprio pai, mas acabou passando por essa situação. Rapaz, você brigou com o seu pai lá, foi? Não, é ó, é cachaça. 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 Você sempre briga assim? É direto, é direto. Ele mora junto? É vizinho. Ah, você é um vizinho. É largado minha mãe, meu pai é largado minha mãe, é largado. Mas qual é o motivo da briga lá? É cachaça. Cachaça. Só cachaça? É cachaça. Basta beber? É a sua história. Oi? Toda vez que bebe a mesma história. É a minha história, é verdade, ó. Mas tem que procurar confusão. É ele. Mas por que ele procura confusão? É porque ele quer minha mãe, mas a minha mãe não quer mais ele. Aí você entra pra defender. Eu é, eu chamo meu pai pra procurar a minha mãe. São quantos irmãos lá? Só eu. Só o filho único? É eu. É a primeira vez conduzido? Não, é muita vez. É muita vez. Pela mesma prática? É a mesma prática. Não gastou muita gasolina do estado aí pra trazer você pra cá? Hã? Não gastou muita gasolina da viatura aí pra trazer? Quem? Não, eu não. Primeira vez que tá sendo preso? Preso? Primeira vez. Ó. Como é teu nome? Erivan Avençoso. Eu não tenho nem... Quantos anos, Erivan? Tenho dois anos. Tá aí, a gente conversou aqui com o Erivan. Tá sendo aqui apresentado. Né? A equipe comandada aí pelo sargento Amil tá apresentando mesmo. Ele conversou de boa com a nossa equipe de reportagem. Ele disse, basta beber uma cervejinha que dá uma confusão. Aí, briga na certa delegacia pra resolver essa situação. A gente estava no DPM quando o pai do cidadão aí chegou bastante agoniado, angustiado, entendeu? Dizendo que o filho partiu pra cima dele, sendo que na noite de ontem, em virtude da cachaça também, o próprio rapaz ali, o conduzido, ele foi pra cima da própria avó dele com uma faca, em que a mesma me relatou no momento que eu fiz umas perguntas pra ela no local, entendeu? Pra colher mais informações. E foi quando a gente deu voz de prisão pra ele, em virtude que, em virtude dessa cachaça que eles beberam, eles poderiam chegar realmente nas vias de fato, entendeu? E ambos poderiam ceifar a vida um do outro. Sargento, o que ele chegou a relatar no momento da abordagem policial? De sempre, ele só fala que não fez nada, entendeu? Que ele tá sendo trazido pra delegacia injustamente. Mas, em virtude da situação que foi colhida no local, em que ele, de posse de uma faca, tentou contra a vida da própria avó dele, e mediante a situação que aconteceu dele ter partido pra cima do pai dele, segundo o relato do próprio pai, e que pra se defender ele teve que, digamos assim, fazer um sangue nele, né? Ele teve que se defender com um pedaço de pau, certo? Infelizmente, a gente não teve outra escolha a não ser trazer aqui pra delegacia pra que os ônibus se acalmasse, entendeu? E que o delegado tome as providências do caso. Já não é a primeira vez que ele é conduzido, né? As outras práticas também seriam pelo mesmo lado? É, eu já não conhecia ele de outras práticas. Eu tô conhecendo ele agora e já fiquei sabendo que ele também já foi conduzido outras vezes.